Olá pessoal, estamos chegando aqui com o nosso primeiro programa gravado exclusivamente para a internet, é o Naíntegra News. Você vai ficar muito bem informado, tudo que é notícia você começa a acompanhar a partir de agora. Muita notícia sobre política, bastidores políticos, você acompanha aqui, viu? Eu já vou trazer, meu amigo, minha amiga, a primeira matéria. Mas antes disso eu quero pedir para você, vai lá, curte a nossa página, o Naíntegra, o nosso Instagram também. Ou Naíntegra também, vai lá. Informação de graça, não estou te cobrando nada, eu só quero que você curta a nossa página e o nosso Instagram, tá bom? Vamos começar com a primeira informação, muito tem dito, Dimas é candidato ao governo do estado em 2022, Dimas não é. Dimas vai conseguir montar grupo, Dimas não vai, Dimas vai abrir mão, apoiar Eduardo Gomes, vai ser vice de Eduardo. Quem responde, meu amigo, quem responde, minha amiga, é o próprio ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, de olho na tela. O ex-prefeito de Araguaína e pré-candidato ao governo do estado, Ronaldo Dimas, concedeu uma entrevista ao apresentador Alisson Silva, no programa Alô Tocantins, exibido na TV Araguaína, e falou sobre os bastidores políticos das eleições de 2022. Na entrevista, o jornalista questionou o prefeito sobre a pré-candidatura ao governo do estado, e sobre a possibilidade de Dimas abrir mão para apoiar uma possível candidatura do senador Eduardo Gomes, e disputar uma vaga ao senado. Dimas garantiu que não abre para ninguém. É dele vir para o governo, você ser senador? Não há possibilidade nenhuma de eu abrir mão para ninguém de uma candidatura ao governo do estado. É isso aí, né? Você viu, o prefeito Ronaldo Dimas disse que não abre para ninguém. Ou seja, o homem está afirmando que é pré-candidato sim, e que será candidato sim ao governo do estado. O Dimas tem um trabalho em Araguaína aprovado pela população, né? Saiu aí com um nível de aprovação altíssimo, fez o seu sucessor, transformou a cidade de Araguaína. Na verdade, a gente tem que falar, os fatos a gente tem que falar, e outra coisa. Só Araguaína teria muito a ganhar com o Ronaldo Dimas governador. Isso também é uma realidade da nossa cidade, Araguaína é o berço do Ronaldo. O Ronaldo, com certeza, se conseguir formar grupo, lançar o nome, tiver grupo, porque política se faz com grupo, né? Tiver grupo, com certeza tem grande chance de ser eleito, tá certo? Reafirmando, pedindo novamente, aliás, para você, viu? Esse é o nosso primeiro programa, o Naíntegra News, Notícias Políticas, Bastidores Políticos. Você acompanha aqui, tá certo? Curte a nossa página, o Naíntegra, vai no nosso site, o naíntegra.com, leia nossas notícias e curte também o nosso Instagram, o Naíntegra. Eu já trago a segunda notícia, a segunda informação, é a senadora Cátia Abreu. Até esses dias, crítica do governo Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro está ensaiando uma ida para o progressista, para o PP, partir da senadora. E a senadora Cátia Abreu, oportunista, como sempre, quando lhe convém, já se reuniu com Bolsonaro, exatamente aquele que ela vinha criticando de olho na tela. Com o oportunismo de sempre, quando lhe é conveniente, a senadora Cátia Abreu encontrou-se com o presidente do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro recebeu a senadora na última quarta-feira, no Palácio do Planalto. O encontro só foi registrado na agenda oficial de Bolsonaro depois que aconteceu. Articulada por líderes governista e pelo chanceler Carlos França, a conversa faz parte da estratégia do presidente da República para tentar melhorar a relação com o Senado em meio à CPI da Covid. A aproximação da senadora do progressista com o presidente acontece no momento em que Bolsonaro ensaia filiar-se ao atual partido da senadora. Cátia já apoiou Lula, foi ministra de Dilma e já fez duras críticas a Bolsonaro. O nosso presidente não pode continuar a ser visto no mundo como um presidente que usa a fantasia de Trump. Então o nosso presidente tem que vestir a fantasia de Bolsonaro. Nós queremos que um presidente seja legítimo, que ele foi eleito para ser ele. Então que essa fantasia de Trump é coisa do passado. E Cátia Abreu se prepara para disputar a sua mais difícil eleição na briga pela reeleição ao Senado em 2022. É isso aí, você acompanhou, meu amigo, essa é a senadora Cátia Abreu, né? Oportunista, só ela, né? A Tocantinense conhece, ela pode ganhar o restante do Brasil, mas o Tocantinense conhece muito bem Cátia Abreu, sabe o quanto que ela é oportunista. E a Cátia Abreu também não tem lado político, já esteve com Lula, já esteve com Dilma, foi vice de Ciro, já esteve com Marcelo Miranda, governador do Tocantins, já foi inimiga de Marcelo Miranda, ela está onde lhe convém. Essa é a grande realidade. Cara, agora eu quero falar com você de casa, em relação a Joyce Halsman, né? A mulher disse que foi agredida, sofreu uma agressão dentro do apartamento funcional e não se lembra de nada. Quer ver, você presta atenção, olho na tela. A deputada federal Joyce Halsman do PSL não sabe explicar o que ocorreu e nem o que provocou várias lesões em seu rosto e em outras partes do corpo. De acordo com o blog de Bela Megali, em O Globo, ela sofreu um lapso de memória na noite de sábado e acordou em meio a uma poça de sangue, no chão do closet do apartamento funcional onde vive em Brasília, com cinco fraturas no rosto, uma na costela, um dente quebrado e um corte no queixo. A parlamentar informou ao blog que acionou a polícia legislativa para investigar o caso e declarou que acredita ter sido vítima de um atentado. A madrinha, olha a situação, olha. Isso aqui começou a ficar roxo porque eu tive um trauma aqui na base do crânio. Então, foram dois traumas aqui. E aqui também. Já desinchou, nós vamos tentar com uma bola, assim, cheio de sangue aqui por dentro mesmo. Teve um corte bem profundo. Acho que teve o que fazer, botar colinha cirírusa e tal. Aqui, olha. Cortou tudo em a boca. E esse dente aqui, olha. Noeu. Vamos ter que, na hora de desinchar aqui, que eu... Me arrumar isso aqui. Meu joelho também está fincado. Está ferrado. Mas, assim, vamos ver o que... Estou até azureta com remédio. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não consigo... Não consigo entender o que aconteceu. Eu acordei e estava dentro de uma posta de sangue. Quem socorreu a deputada foi seu marido, o neurocirurgião Daniel França, que costuma passar os finais de semana em Brasília. Confusa, né? Confusa essa história da Joyce Hausmann, né? Esse pessoal também tem umas histórias que não dá para acreditar. A pessoa está dentro de casa, o marido está no quarto, é agredida e ninguém sabe o que aconteceu. Está de brincadeira comigo, né? Não dá para acreditar num negócio desse. Você de casa acredita? Tem que explicar isso direitinho. E o jornalista Reinaldo Azevedo disse que aí, meu amigo, é caso de polícia federal. A Joyce Mané prestou queixa, fez uma denúncia à polícia do Legislativo, mas não é competência da polícia do Legislativo. É uma parlamentar, é uma deputada federal dizendo que sofreu um atentado. Então, meu amigo, aí é competência da polícia federal, né? Uma deputada federal sofre um atentado dentro do apartamento funcional. Quem investiga atentado a parlamentar a deputado federal é a polícia federal. Vê o que diz aí o jornalista Reinaldo Azevedo nesta matéria. Olho na tela. A deputada federal, a deputada federal, Joyce Halseman, do PSL, acionou a polícia legislativa após sofrer agressão dentro do apartamento funcional em Brasília no último final de semana. A parlamentar levantou ainda a suspeita de ter sofrido um atentado. Joyce alega que perdeu a memória e que acordou numa poça de sangue e não se recorda de nada. A madrinha, olha a situação, olha. Isso aqui começou a ficar roxo porque eu tive um trauma aqui na base do crânio. Então, foram dois traumas aqui. E aqui também. Já desenchou? A gente tem que estar com uma bola, assim. Cheio de sangue que eu tô pegando a música. Teve um corte bem profundo. A gente teve que fazer, botar a polinha cirúrgica e tal. Aqui, olha. Cortou tudo a minha boca. E esse dente aqui, olha. Moeu, tá vendo? Vou botar aqui. Agora eu tenho que desinchar aqui pra me arrumar isso aqui. Mas ele também tá trincado. Tá tudo aferrado. Mas assim, vamos ver. Tô até azureta com o remédio. Não vê o que vai acontecer. Não consigo entender o que aconteceu. Acordei e tava dentro de uma poça de sangue. O jornalista Reinaldo Azevedo defende o acionamento da Polícia Federal para o caso. O jornalista, em seu programa diário, o É da Coisa, questionou o porquê da deputada ter preferido acionar a Polícia do Legislativo ao invés da Polícia Federal. Quem tem de investigar isso é a Polícia Federal. Na entrevista que a senhora concede, a senhora sugere que foi vítima de um atentado. Se foi vítima de um atentado, como a senhora sugere, só pode ter sido em razão do seu mandato. Então, peça à Polícia Federal que investigue. Eu não tô entendendo por que não colocaram a Polícia Federal. Cara, Joyce Hausmann, ninguém acreditou nessa história. Ninguém entendeu nada. Vou dizer um negócio. Tem cheiro e cara de violência doméstica. Minha opinião, tá certo? Vamos deixar aí, né? A polícia investigar. Eu acho que a Polícia Federal tem que entrar nessa investigação, sim. Mas agora eu quero falar de um outro indivíduo grotesco, homofóbico, machista, negacionista, mau caráter. Aquele tipo de profissional que desonra a classe, né? É lógico que eu estou falando de Siqueira Júnior. Siqueira Júnior, né? Que já vem há um longo período de tempo cometendo crime de homofobia, agora resolveu cometer outro tipo de crime. É o crime contra o consumidor. De olho na tela. O apresentador Siqueira Júnior não cansa de meter os pés pelas mãos e cometer crimes no seu programa Alerta Nacional, exibido nos finais de tarde da Rede TV. Depois de ter perdido mais de 70 anunciantes em seu canal no YouTube e no seu programa, o apresentador criou uma empresa falsa e enganou seus telespectadores, prometendo promoções que nunca existiram. Alvo de uma campanha de boicote após uma série de comentários homofóbicos, o apresentador do Alerta Nacional decidiu criar a empresa Óticas Tambaqui e passou a oferecer promoções de óculos aos telespectadores. Depois de mais de uma semana fazendo propagandas enganosas, ele assumiu, na última quinta-feira, que a loja nunca existiu. Ela não existe. Isso aqui nós fizemos como isca e um bando de vagabundos, que é o que estão fazendo, são vagabundos, estão indo com todos os clientes que anunciam. Um bando de vagabundos, desempregados, não tem o que fazer. Vieram aqui nessa... caíram na isca. Ao criar uma empresa e um anúncio falso, o apresentador cometeu mais um crime. O crime de propaganda enganosa. Segundo o artigo 37 do Código do Consumidor, uma propaganda é considerada enganosa quando induz o consumidor ao erro, ou seja, quando ela traz uma informação falsa que faz com que um possível cliente tenha uma ideia errônea sobre o que está sendo ofertado. O artigo 67 diz também que fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva é crime com pena de detenção de três meses a um ano e multa. Esse daí, meu irmão, vou dizer um negócio pra você. Esse é escroto, viu? Esse daí, jornalista, ele não é. Ética profissional não tem nenhuma. Esta é uma grande realidade. Tá certo? Agora, pra encerrar, eu vou chamar uma matéria sobre eleições 2022, aos bastidores da política no Estado Tocantins. Acredite você ou não, Marcelo Miranda, o ex-governador do Estado, será candidato mais uma vez, segundo informações de fontes, né, de pessoas ligadas ao governador, ao ex-governador, será governador mais uma vez ao governo do Estado. A matéria está na tela. Olho na tela. O ex-governador do Estado do Tocantins, Marcelo Miranda, pouco tem se pronunciado sobre as eleições em 2022. Os encontros do ex-governador com lideranças políticas também têm sido feitas de forma tímida. No entanto, de acordo com uma fonte muito próxima à Miranda, a decisão do ex-chefe do Executivo Estadual do Tocantins já foi tomada. O ex-governador será candidato em 2022. Se necessário for, contra tudo e contra todos. Ainda de acordo com a fonte, pesquisas internas colocam Marcelo Miranda muito bem posicionado, seja na disputa por uma vaga ao governo do Estado ou ao Senado Federal. Impulsionado pelos resultados satisfatórios nas pesquisas internas, Marcelo Miranda já teria batido o martelo. Será candidato mais uma vez ao governo do Estado do Tocantins. Miranda pode repetir a campanha de 2014, onde foi para a disputa sozinho, contra tudo e todos. Em 2014, o ex-governador formou uma chapa com apoio quase que somente de Cátia Abreu, que na ocasião, venceu a eleição para o Senado no palanque do ex-governador. É, você viu aí, né? O homem vem para a disputa contra tudo e todos, né? Contra tudo, deve ser todos esses processos judiciais que ele tem e todos contra todos os outros demais políticos, né? Lá em 2014, Marcelo Miranda também já tinha caminhado praticamente sozinho, teve o apoio da senadora Cátia Abreu, que na ocasião se elegeu no palanque de Marcelo Miranda. Não quero fazer intriga, não quero gerar polêmica, mas meu papel enquanto profissional de imprensa enquanto profissional do jornalismo é trazer a informação e abrir os olhos também da população, né? Marcelo Miranda foi caçado três vezes, viu? Três vezes. Duas vezes como governador do Estado e uma vez como senador que não chegou nem a assumir, tá certo? Vamos abrir do olho, vamos pensar, tá certo? Estamos chegando no final desse nosso primeiro Na Integra News, né? Quero dizer pra você que este programa, feito exclusivamente pra internet, será vídeos novos todos os domingos, terça-feira e quinta-feira, tá certo? Temos esse compromisso marcado. Agora que você está bem informado que eu não te cobrei nada pela informação, pela notícia, você só está me devendo ir lá na página do Na Integra, curtir a nossa página lá no Instagram e nos seguir, viu? O Na Integra, tá certo? Tanto na página quanto no Instagram é o Na Integra. Faz esse favorzinho pra gente, faz a gentileza. Estou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado você que assistiu, muito obrigado você que curtiu, muito obrigado pela sua audiência, tá certo? A gente se encontra já na terça-feira. Aquele abraço, falei e fui. Tchau.